Trem da Serra da Cantareira, localizado em Passa 4, uma cidade equidistante entre São Paulo e Rio de Janeiro com 250 quilômetros. Um percurso turístico para que você possa andar com um trem estilo Maria Fumaça. Essa locomotiva número 327 é uma locomotiva que foi totalmente restaurada no ano de 2004, porque esse percurso era o percurso que ia de cruzeiro a três corações e ele foi desativado em 1991. Hoje esse trajeto turístico tem um total de 20 quilômetros, 10 quilômetros de ida e 10 quilômetros de volta. Ele para primeiramente numa estação chamada Manacá e depois ele vai para uma estação chamada Coronel Fulgêncio e depois ele retorna para a estação de Passa 4. E aqui o passeio Eliterrina, aqui no túnel da Mantiqueira, que é bem a divisa entre Minas Gerais e São Paulo. E aí